Olha pessoal, encontramos aqui esse coçazinho aqui 2007, esse coçazinho aqui 2007, completo. O dono dele tá pedindo nesse carrinho aqui 9 mil reais, tá certo? 9 mil reais a pedido aqui nesse coça, aqui, completo. Olha, dá uma olhadinha aí, tá vendo? Motor VHC, pessoal, olha. Motor VHC. Vamos olhar aqui, esse carrinho aqui, deixa eu ver se tá aberto aqui. Está aberto assim, ó. Vida elétrica nas duas portas, pessoal. Olha, o bancozinho aqui, ó. Bem inteirinho, os bancos de trás também, tá certo? Olha, tá certo o céu? Carrinho bem bonitinho, né? Nesse coçazinho aqui. O telefone de contato do rapaz é esse aqui, ó. É o 995443627, tá certo? É o telefone de contato do dono desse carro aqui, tá pessoal? Carrinho bem bonito, né? Leia pro rapaz e faça negócio com ele. É, camaragive é a placa aqui desse carro, tá certo? Vamos tomar mais uns preços de um carro aqui. Ó pessoal, encontrei aqui essa Exporte aqui. O ano dela é um 2007, completa de tudo. O dono dela tá pedindo aqui 15.500, né? Tá pedindo aqui nessa Exporte aqui. 15.500 reais é a pedida aqui nessa Exporte. A placa dela é de Caruaru, viu? A placa assim de Caruaru, olha aqui, ó. Essa linda Exporte aqui, ó. 1.6, pessoal. Ela é 1.6, tá? Olha, 15.500 reais, tá vendo? Olha, 15.500 nessa Exporte. Você pode dar uma olhadinha aqui que é um Exporte bonito, tá? Não está batida, não está com arranhão, não está com nenhum defeito, né? Ah, se defeito vai ter porque é um carro usado, né? Mas está em perfeita condição, viu? Está em perfeita condição essa Exporte. Os quatro pneus estão novos, tá? Ele colocou os quatro pneus novos, tá bom, pessoal? Ainda está novo. Vou olhar aqui por dentro do carro. Vai poder dar uma olhadinha aqui, ó. Vidro elétrico nas quatro portas, né, chefe? Vidro elétrico nas quatro portas. Aqui, os banquinhos aqui, ó. Tá certo? Olha. Olha. Os bancozinhos aqui de trás também, pessoal. Está em perfeita condição, não está rasgado, não está rasgurado. Olha. Tá bom? Aqui o painel dele, ó. Já vem com um somzinho, tá? Tá vendo? Aqui tem gente que tirou o som para poder vender o carro, né? Aqui está aqui, ó. Tá vendo, né? Deixa eu ver se mostra aqui a quilometragem do carro. Não, não mostra não, tá? Não estou conseguindo enxergar. Mas é um carro bem bonitinho, viu? O carro aqui, para você poder comprar esse carro e sair andando com ele na mesma hora. Ô, chefe, e aí, todo mundo de contato? Para quem se interessar, ligar para você. É o DDD, é o último, né? O DDD é 81, o 9 é por sua conta. E agora o telefone, rapaz, 93-89-0746. Tá? Falar com? Falar com o nosso amigo Gil. Nosso amigo Gil é o dono aqui dessa linda export, tá certo? Ligue para ele e faça o negócio com ele diretamente. Olha, pessoal, encontramos aqui esse lindo Prisma aqui, pretinho. Bem novinho, tá certo? Você pode olhar aí na imagem. É um 2011, 1.4, tá certo? Max. É o Max, é o Prisma Max. E o NoFlex, né? ConoFlex Flex. ConoFlex Flex, né? Você pede quanto nesse carro, chefe? 18 mil. 18 mil reais. Pago 2020 total. Pronto. Ele pede nesse carro aqui, 18 mil reais. É isso? É, 18 mil. 18 mil reais, 2020 já pago, tá? Vamos mostrar aqui a vocês ali o carro e daqui a pouco o telefone de contato, tá certo? Vemos aqui que o pneu aqui, ó, está aqui em um bom estado, viu? Tem mais esse rodão aqui, ó. Essa rodão não, essa é Carlota, tá bom, pessoal? É o Max, tá certo? Aqui, ó, o Max. Tá vendo? Prismazinho Max, né? É, carrinho muito bonito, hein, gente? Eu vou dar uma olhadinha aí, ó, que não está, é, não está amassado, não está arranhado, tá bom? Olha, Prismazinho Max, olha. Tá vendo, olha. Econoflex, né? 1.4, Econoflex 1.4. É, esse carrinho aqui, que está muito bonito, né, pessoal? Está muito bonito, viu? Olha, desse outro ângulo aqui, para nós mostrar aqui, esse lindo carro, olha. Deixa pra cá, para você dar uma olhadinha aqui. Bom, pessoal, é, o rapaz mandou dar uma filmagem dele aqui, ó. Qual é o nome do meu amigo? Ronaldo. Ronaldo, o nome do... Renan. Renan, e o meu amigo ali? É. É, Vitor, o senhor da onde, senhores? Lagoa dos Gatos. Lagoa dos Gatos. Perto de Cirubim? Comprar carro de Cupira. Ah, velho de Cupira, é? Isso, isso. Pronto, isso aqui é, os amigas que estão na feira aqui, vem comprar, vem. Vem comprar um carro. Vem comprar um carrinho, né? Pronto, então que, se Deus quiser, você vai comprar um carrinho hoje, tá bom? Isso. E um abraço lá para a cidade de vocês, viu, Lagoa dos Gatos. Obrigado mesmo. Valeu. Olha, pessoal, esse aqui é o telefone de contato do dono do carro aqui, ó. 999993507, tá certo? É o telefone de contato aqui desse carro aqui, tá bom? Vamos olhar aqui o carro aqui por dentro, para que vocês possam dar uma olhadinha, tá vendo? Vidro elétrico aqui nas duas portas. E o pessoal, os bancos estão bem inteirinho, ó. Não está rasgado, não está rasgurado, olha. Ali, os bancos de troço também tem aquele encosto ali para as duas cabeças, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Esse lindo painel aqui, ó. Esse lindo painel aqui desse carro aqui, tá certo? Ele está com 85.894 KMs rodado. É a quilometragem desse lindo carro aqui, tá certo? Vamos filmar aqui mais outros carros e já voltaremos. Olha, pessoal, temos aqui esse Space Fox. O ano dele é um 2008 completo, 2008 completo. O 2020 já está pago, viu? Ele está pedindo aqui nesse carro aqui 18 mil reais. 18 mil reais a pedida nesse carro. Desde já, aqui é o telefone do contato do dono desse carro, tá certo? Você ligue para o rapaz e faça negócio com ele diretamente, tá bom? Porque ele sempre tem uns carrinhos aqui bons e sempre vende aqui na fila, tá bom? A placa dele é de Recife, mas deve estar sendo transferida aqui para a cidade também, tá certo? Olha, os pneus aqui estão bons, tá bom? Estão bons para dar uma olhadinha aí, ó. Estão novos, só está um pouquinho melhor porque aqui é terra, tá certo? Esse lindo Space Fox aqui. Aqui aí é o telefone de contato do rapaz, né? Vamos olhar aqui, ó, vidro elétrico nas quatro portas, vidro elétrico nas quatro portas. Nos bancos aqui estão bem inteirinho, tá bom, olha? Não estão rasgados, não estão rasgurados, não estão melados, tá certo? Olha, tá certo? Deixa eu ver aqui se consegue ver a quilometragem. Ele está com 179.842 km rodado. É a quilometragem desse lindo Space Fox que eu estou mostrando aqui a vocês, tá certo? Ligue para o rapaz e faça o negócio com ele diretamente, tá certo? Olha. Ligue para ele e faça o negócio com ele, né? Diretamente, tá pessoal? Vamos dar a lista de mais uns preços de um carro e já voltaremos. Ó pessoal, dei um voltinho aqui, encontrei esse Fiatzinho aqui do Sporta. O ano dele é o 2001, tá bom? 2001. A opção dele é ar-condicionado. Fiatzinho 2001. A opção ar-condicionado. Ele pede nesse carro aqui, é a pedida. 5.600 reais. É a pedida aqui nesse carro, né? Às vezes você coloca na sua proposta, você coloca na sua proposta nesse carro, ele vai dar um menos aqui, tá certo? Deixa eu ver, tá aberto aqui. Tá aberto assim, ó. Tá certo? Olha só aqui, ó. Tá certo? O bancozinho de trás aqui, ó. Tá escuro porque a película é muito escura. Tá com... É o banco de palho, né? O bancozinho de palho aqui, tá falando aqui, tá certo? Você pode ver aqui, ó. Como eu falei, tá um pouquinho escuro por causa da película, né? Que é muito escura. Aí tá com 168.367 km rodado. É a quilometragem aqui desse carro, tá certo? Aqui é o motorzinho do carro, olha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tá bom? Aqui é o motor do carro. Olha aí, pessoal, olha. Tá vendo? Aí, desde já, pessoal. Aqui é o telefone do rapaz, olha. Vocês conseguem ver aí, né? Tá vendo, é? Tá certo? É o 9, né? É 8909-4331. É o telefone do dono desse lindo carro aqui. Desse lindo Fiatzinho aqui, tá certo? Pessoal, não se esqueça aí de se inscrever no meu outro canal chamado Bacana Motovlog, tá? Lá vai estar muitos vídeos lá de motos, tá certo? Motos de concessionárias. E até de feirão aqui também, tá certo? Se inscreva lá, me dê saiu, tá bom? Aqui é Daniel do canal Bacana Curioso.